Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Alisson, instrutor em manutenção de iPhones e hoje eu vou falar sobre dois defeitos bem comuns em iPhones um deles é a tela quebrada e o outro é a bateria estufada tela quebrada a gente substitui e em nosso curso você vai aprender a substituir a tela e a bateria estufada, por que isso acontece? Normalmente as baterias estufam, levanta a tela do iPhone e a tela pode até quebrar por esse motivo também e por que estufa a bateria? A bateria foi projetada para durar entre 300 a 400 ciclos cada ciclo é uma carga completa então se passa mais ou menos um ano a bateria começa a perder a capacidade de armazenamento e também demora mais para carregar descarrega muito mais rápido e acaba estufando com o tempo se ela já passou esse prazo de vida útil ela começa a estufar e se você insiste em usar a mesma bateria ela pode estufando cada vez mais outra coisa também que faz a bateria estufar é usar um carregador fora do padrão do fabricante então carregadores paralelos de qualidade ruim não manda uma tensão correta, não manda uma corrente correta e o circuito de carga do iPhone também recebe uma tensão irregular e envia para a bateria uma tensão irregular isso faz com que a bateria do iPhone estufe causando outro defeito que a bateria estufa e empurra a tela para cima e a tela pode quebrar então se você notar que a tela do seu iPhone está levantando é porque a bateria está estufando então busque substituir essa bateria o mais rápido possível vou falar para vocês um outro ponto que acontece muito nos iPhones e os usuários ficam de cabelo em pé e na verdade não é um defeito o iPhone fica travado com o logo da Apple ele não liga, não desliga fica ali com a maçãzinha o tempo todo na tela e o que é isso normalmente? pode ser um defeito hardware? pode pode ser um defeito software? pode também mas na maioria das vezes é um aparelho com uma memória pequena um aparelho de 32 GB um aparelho de 64 GB o que acontece? hoje em dia os nossos aplicativos consomem bastante memória os dados armazenados no aparelho consomem bastante memória vídeos em alta qualidade enfim, rapidinho sua memória está cheia e o iPhone te avisa memória cheia, memória cheia você não liga o que acontece? ele trava porque a memória está muito cheia aí você vai buscar uma atualização achando que é um problema de sistema e não vai solucionar ele vai permanecer na maçã por quê? porque não tem espaço nem para atualizar a única forma de resolver esse problema é restaurar o aparelho e por isso que é muito importante você sempre fazer o backup dos seus dados porque nessa situação restaurando seu iPhone tudo que está ali vai ser apagado e vai ser a única forma para reverter essa situação iPhone no arroz mito ou verdade? e aí? você acha que colocar o iPhone no arroz funciona? caso ele tenha caído na água? funciona e não funciona o arroz realmente absorve a umidade se um iPhone cai na água e você coloca no arroz ele vai absorver a umidade mas isso a longo prazo então você vai ter que deixar lá 15, 20 dias para absorver toda a umidade que estava no iPhone e nesse período o iPhone já oxidou então ele vai oxidando aos poucos e é um prazo de 15 a 20 dias para puxar essa umidade quando o iPhone seca já tem vários componentes ali oxidados então não resolve entrou em contato com a umidade tem que fazer o banho químico se isso acontecer com você procure um especialista na hora então é isso pessoal espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo